Vamos aqui, o condutor fase, passei esses dois cabos aqui, terra, peguei o neutro e levei para o barramento de neutro. Fala pessoal, bem-vindo a mais uma aula aqui no Universo da Elétrica. Hoje eu vou te ensinar como você deve fazer a ligação do DPS junto com o DR e junto com o disjuntor, tá bom? Vou te mostrar agora toda a parte de ligação. Lembrando que o DR vai ser conectado, a sua saída, toda ela, direto para o barramento de terra, tá? Nós temos o curso completo aqui no Universo da Elétrica, onde eu te explico do zero ao avançado toda a parte de instalações prediais, do que você precisa e necessita para se tornar um especialista na parte de instalações elétricas prediais e industriais, tá? Qualquer dúvida pode entrar em contato pelo WhatsApp 081981578070. É isso que está aparecendo aí na tela de vocês. Vou te mostrar o seguinte, ó. Pronto, então vai entrar aqui o condutor fase, tá? Vai entrar aqui o condutor fase, vamos sair ele pelo disjuntor, vamos passar entrando aqui no DR, tá? O fase e neutro que vem da rede e a saída deles aqui nós vamos enviar para qualquer tipo de circuito. A saída deles aqui vamos enviar para qualquer tipo de circuito. E a subida dele aqui, ó, como é que vai ser, ó? Fase vem para o DPS e o neutro vem para o DPS. Ou seja, entrou fase nesse disjuntor, vai sair aqui a fase, vai entrar desse lado aqui, tá? Desse lado aqui e aqui vai entrar o neutro. E esses dois vamos jumpar para levar direto para o DPS. E na saída do DPS vamos fazer o jump entre os dois e enviar para o barramento de terra, tá? E aqui eu posso levar para todos os outros circuitos que eu estiver utilizando, certo? Então aqui é um dos modelos que você pode estar utilizando aí, esses DPS. São vários tipos de situações que nós mostramos no curso passo a passo para vocês. todos os tipos, TNC, aterramento TT, certo? Utilizando todos esses tipos de aterramento existentes usando o DPS, tá? Vamos lá, deixar de conversa e vamos fazer a ligação. Vamos lá! Vamos lá! Pronto, então como falado a vocês, né? Entramos aqui, ó, o condutor fase, tá? No disjuntor, saímos dele aqui, ó. E depois entramos aqui no DR, tá? Entramos aqui no DR. Temos aqui o neutro, né, que está entrando também, ó. O DR, o fase neutro. E eu estou pegando aqui esses dois e levando para o DPS. Agora na saída do DPS eu vou fazer um jumper nesses dois e levar para o barramento de terra, tá? E aqui eu posso sair para o meu circuito, tá bom? Pronto, pessoal. Então, veja, passei, ó, esses dois cabos aqui, ó, terra, tá? Passando esses dois cabos aqui, ó, terra, jumpiando e levei ele lá para o nosso barramento de terra, tá? E aproveitei aqui que saindo do DR, peguei o neutro e levei para o barramento de neutro. Daqui ele vai sair para qualquer circuito que você precisar, tá? Seja de iluminação, tomada. E aqui o fase ele vai entrar, né, nos outros disjuntores para definir os circuitos e por aí, tá? Aqui é mais uma aula do Universidade Elétrica. Se gostou, deixe o like, curta, comente, compartilhe com seus amigos, tá? É muito importante esse feedback de vocês. Qualquer dúvida, deixe aí no comentário. Entre pelo WhatsApp, né? Em contato pelo WhatsApp 0819-8157-8070. Um forte abraço e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus